Oi meu povo, já está de noite, já está escurecendo, ouve os cantos do sapo na lagoa Está ouvindo? Tem uma bomba ligada, mas é bom vocês verem, aqui é o doce, já está pronto Eu vou tirar do fogo agora, e venha cá tirar mais eu Esse doce passa o dia todo aqui no fogo, ele não está bem seco não, mas eu vou tirar ele já Olha como é que ele está Achei que ele já estava pronto Aí eu vou tirar ele do fogo aqui, ele vai esturrar demais a farra E é isso aí meu povo, vamos lá ver o escadeirão lá para dentro Olha aí, olha aí pessoal, vamos lá ver o escadeirão agora, a luta que vai ser, vamos lá ver o escadeirão Olha lá o fogo, está vendo meu povo, fogo inseriu viu, não tinha feito doce não Já estava quase desistindo, aí veio a ideia de fazer esse fogo, falei assim Eu vejo aí no qual, aí minhas amigas fazendo, eu também vou fazer Difícil, não é que deu certo meu povo, olha o doce finalizado meu povo Eu ainda acho que ele ainda está com muita água, mas eu vou tirar ele assim mesmo Eu vou colocar esse caldo fora, para me apurar ele Eu vou colocar para cozinhar lá no braço Eu vou deixar um pouquinho, deixa eu deixar um pouquinho, né meu povo E é isso aí pessoal, curte, comenta, compartilha meu vídeo E é nóis galerinha, ouça o CZ, ouça aí Dá para ouvir pessoal, o sapo Tem uma bomba ligada aí, a outra é sapo Está quase noite aqui, olha Escurecendo no sertão Ali embaixo tem os tanques, está cheio Está ouvindo? É meu povo, canto de sapo Eu vou ali num bolinho que vai ter ali para minha sobrinha E é isso aí meu povo, curte, comenta, compartilha, é nóis E é isso aí